Tudo posso naquele que me fortalece. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Boa sexta-feira. Deus sempre no comando. É tudo de nós. Forevermente é sim de verdade. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Sei, Senhor, que sem tu não sou nada. Te peço nesse momento que continue comigo, me abençoando, me iluminando, me protegendo e abençoando a todas as pessoas que me cercam, principalmente os homens e mulheres humildes do coração. Máximo respeito. Shalom Adonai.